Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. O engavetamento de sete veículos causou transtornos na manhã desta quinta-feira na alça de acesso da BR-448 para a Freeway. Um grande congestionamento na BR-448. Os veículos já foram colocados na faixa lateral. Agora é exatamente oito horas e cinco minutos nesta quinta-feira. Consumante intenso na BR-290, na BR-448. Com esse congestionamento que chega a cerca de três quilômetros nesse momento. Chegada a Porto Alegre pela BR-448 na manhã desta quinta-feira. Engavetamento com sete veículos. Sete veículos. Provavelmente olham na pista, viu? Um deles freou um pouquinho, deslizou e os outros foram engavetando atrás. Estão parados lá na lateral, não conseguimos chegar até o local. Mas nas imagens, pode ser visto que a Polícia Rodoviária Federal já retirou eles da via. E o fluxo começa a ficar normalizado. Agora, oito horas e sete minutos nesta quinta-feira. Com as informações do trânsito na região metropolitana, repórter André Luiz Oliveira. Oito horas e sete minutos nesta quinta-feira. O bairro Campo Grande e o loteamento Veneza, localizados em Estância Velha, receberão a partir desta quarta-feira duas novas escolas municipais. A inauguração coincide com a abertura do ano letivo em toda a rede estanciense de educação, mantida pela Prefeitura. A escola Reinato Enio Trem, que ficará no bairro Campo Grande, beneficiará alunos da pré-2 ao quinto ano. Além disso, terá capacidade para abrigar 300 estudantes em 11 salas de aula, sala de artes, sala para atividades múltiplas e biblioteca. No total, o município aplicou 2 milhões e 300 mil na construção da unidade de ensino. Já a Escola Municipal de Educação Infantil Veneza receberá alunos de berçário ao pré-2. O ambiente escolar terá blocos administrativos, multiuso, serviço, creche 1, 2 e 3, bem como pré-escola. O convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação assegurou 1 milhão 235 mil reais para a obra, enquanto que a Prefeitura investiu 237 mil reais em contrapartida. As conquistas devem ampliar o número de alunos na Rede Municipal de Estância Velha. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Infantil Veneza O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Infantil Veneza da crise agora, o desemprego está aí. Apenas uma empresa, teve mais de 500 pessoas que foram demitidas. Não justifica, claro, esse pessoal tem que procurar uma outra maneira de renda. Mas a questão de contingente a nível de São Leopoldo ou a nível regional teria que se contratar, a lógica, através do concurso público. Precisa de mais efetivo mesmo? Porque assim, eu me lembro, isso há décadas vem sendo falado, desde a minha infância, eu venho falar, de efetivo. Existem mais pessoas indo para a reserva do que pessoas entrando? Obrigado, muito tarde. Eu tenho agora os números exatos. Realmente nós temos um continente bastante grande, policiais indo para a reserva pelo tempo de serviço. Mas essa questão de estratégia, de governo, eu penso que não nos cabe nesse diálogo. E a virtude, até que não é da nossa competência. A nossa competência é fazer o nosso trabalho. A Brigada tem historicamente um problema de efetivo, por ser efetivo. Desde que ela existe, ela não tem um efetivo ideal. Não vem sendo cumprido. Mas a Brigada, historicamente, também, ela sempre suplantou as dificuldades através de trabalho, de atividade, de dedicação de seus policiais. Então, eu acredito que ainda, mesmo diante de todo o par de dificuldades, nós ainda consigamos ter a criminalidade razoavelmente sob controle. Como eu disse, nossa produtividade é bastante alta. A gente pode observar, existe também, e se fala muito na supernotação das casas regionais, e isso se dá pelo trabalho em prisão. Logicamente que a segurança pública é um conjunto de órgãos, porque a gente começa ali na Comissão Militar, no Subiu, mas também tem a participação significativa do Ministério Público, do Judiciário, e vai terminar ali com os agentes penitenciários do SUSEP, que faz a detenção dessas pessoas, mantém essas pessoas no cumprimento de suas penitenciárias. Então, na verdade, se as cadres estão lotadas, é sinal que realmente a polícia atua. A questão do desemprego. Não pense que seja uma regra, uma pessoa que perca o emprego, migrar para o crime. Isso não é um... Aliás, eu não me recordo de nenhum episódio de ter sido preso alguém que foi demitido e precisou buscar o crime para a subsistência. O indivíduo que ele opta pela vida do crime, pelo crime como seu instrumento de trabalho, é porque ele tem algum tipo de desvio, de produto, moral, ético... De estrutura familiar. De estrutura, talvez até isso possa ser guiado, por meio da estrutura familiar, mas ele opta por esse tipo de atuação. E acaba sendo um caminho sem volta, principalmente pela forma que hoje o crime está se analisando, em uma modalidade de quase franquias do crime, que são as facções criminosas, que elas acabam importando os jovens delinquentes para entregar seus quadros e assim acabam deixando eles praticamente refém dessa modalidade de crime e aí sim se torna um caminho sem volta. Os índices criminais estão muito relacionados mais à percepção de impunidade do que à falta de emprego ou outros problemas de ordem social. E aí sim, o princípio disso é a desestruturação familiar, isso sem dúvida. A célula básica da sociedade é a família e essa sim precisa ter uma evolução da nossa cultura para que a família seja mais valorizada e que a família molde os cidadãos para compor uma sociedade melhor. Eu só enfatizei esse pequeno trecho da questão do desemprego, claro que não justifica, não justifica mesmo, porque assim, o que eu vejo no comentário, eu sou um cara que eu ouço muito. O que eu vejo o pessoal hoje, devido a esses problemas políticos que tem hoje, não só o Estado no Brasil, é o pessoal dizendo assim, ah, e vem o desemprego, e vem a falta de segurança, agora o pessoal vai migrar para o crime. Então foi bem objetivo, é isso aí mesmo, eu acho que não justifica, mas de certa forma, a pedido seja bem pequeno, mas pode ser que contribua na minha visão. Eu vejo muito, o pessoal se preocupa muito hoje, na classe média alta, por exemplo, eu conheço onde eu vou, eu vou no mercado, eu vou no shopping, onde eu vou, eu estou sempre procurando, isso é um cara que eu queria falar, eu escuto muito, eu escuto muito, e o pessoal se preocupa realmente a questão do desemprego, para que esse pessoal não vá migrar, por isso que eu perguntei para o senhor. Eu gostaria também de parabenizar o senhor, e dizer aí que a Brigada Militar aí, ela faz um trabalho muito relevante, eu gostaria de parabenizar o senhor, eu tenho acompanhado o trabalho do senhor aí, e acredito que a sociedade também tem esse mesmo entendimento, porque aquela página de vocês, da Brigada Militar, eu tenho acompanhado por ali, bastante prisões mesmo, plantocínio, drogas, vários tipos de delitos, e é, até fica aí uma dica aí para o pessoal, curtir a página, o Brigada, que é o 25º, com só, que é página, né, 25º, com só, que é página, ali são divulgados todos os delitos, da Brigada Militar, passa por ali, ali eu pude ver, você telespectador pode ver, fotografias do trabalho da Brigada, de prisões, de miliantes, de tráfico de drogas, e de muitos outros tipos de crime, que vem sendo praticado em São Leopoldo. Parabéns pelo trabalho, Major, eu tenho acompanhado, vou acompanhar, e mais uma vez, eu digo que o trabalho de vocês, é um trabalho de extrema relevância, porque é um trabalho, digamos, braçal, vocês que vão lá pegar o criminoso, então, nada mais do que, justo do que o reconhecimento a essa instituição aí, respeitada à sociedade. De São Leopoldo para RCT, Videorepórter, Aramis Monsalves. Em 2011, um acidente de carro mudou a vida de Rodrigo. Ele teve uma lesão na medula e perdeu os movimentos das pernas. Desde então, trava uma luta incansável pela recuperação. É uma coisa nova para a pessoa, a gente nunca espera, né? Tipo, perder os movimentos, parar de caminhar. Parar de caminhar não, mas perder os movimentos. Então, isso aí é uma situação que a gente vai aprendendo com o tempo. E essa ajuda da fisioterapia é muito importante. O tratamento é intensivo, né? A gente precisa trabalhar bastante para ir recuperando o que a lesão causou, né? Então, é um tratamento, tipo, a longo prazo. Rodrigo buscou no método Cordata uma solução. O tratamento, que já foi apresentado em vários países, é aplicado tanto na pesquisa em saúde, quanto no atendimento clínico. O equipamento utilizado no método deixa o paciente suspenso para poder caminhar e fazer movimentos, como salto ou agachamento. Com a repetição desse movimento, acrescentada a outras técnicas de resistência, estiramento, ângulos de movimento e uma série de fatores que compõem o método, fazem com que ele experimente muito tempo os membros inferiores. Então, o cérebro, ele volta a registrar aquele movimento como sendo necessário, porque ele está sendo utilizado. O método já está sendo utilizado no tratamento de pacientes com sequelas de AVC, doença de Parkinson, lesão encefálica ou medular. Ele tem um retorno, então, não só a função do ficar em pé, do caminhar, mas também voltar a dirigir, voltar a trabalhar, voltar a ter algumas outras funções de vida diária, né? Não é milagre, não é mágica, não é nada, é treinamento. O Rodrigo conta como o esforço diário está sendo recompensado. Eu trabalho a campo, então, eu viajo para o Mato Grosso, pego aqui o avião, vou, tenho escala em São Paulo, vou, chego na fazenda, faço tudo que eu tenho que fazer, retorno. Eu adaptei um carro que eu posso dirigir, hoje eu dirijo tranquilamente, a única coisa que eu preciso é de ajuda, de baixar e levantar a cadeira. Em casa, também, temos de tomar banho, me movimentar, passar, ir para a cama, sair, eu faço tudo sozinho, graças a essa reabilitação que eu tive, nesses quatro anos aí de fisioterapia, de academia, de tudo mais, para voltar a ter uma vida que eu tinha anteriormente. A Prefeitura de Novo Hamburgo está organizando a 5ª Copa Novo Hamburgo de Futsal 2016. A competição, que terá início no dia 15 de março, é aberta à participação de equipes da região. Dividida nas séries Ouro e Prata, a competição tem inscrições abertas entre os dias 18 de janeiro e 19 de fevereiro, na sede da Ismel, na rua Davi Canabarro, número 20, no centro. Para realizar a inscrição, cada equipe deve fazer a doação de 100 fraldas geriátricas. A série Ouro será formada por 12 equipes, sendo as oito melhores no campeonato passado e as quatro que subiram da Prata, que em 2016 terá no máximo 30 equipes. Todos os jogos serão realizados no estádio Agostinho Cavazotto, a partir das 19h. Nas quartas e sextas-feiras entram em quadras equipes da Ouro. Já nas terças e quintas-feiras é a vez das equipes da série Prata. A idade mínima para participar é 18 anos. A idade mínima para participar é 18 anos. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dele. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. A Brindes Novo Hamburgo O Brindes Novo Hamburgo oferece atendimento personalizado com uma linha diversificada de produtos e tudo para sua comunicação visual, buscando sempre atender as necessidades de seus clientes no segmento de brindes e impressão digital com qualidade e rapidez. Para contato, ligue 51 3035 5555 ou ainda acesse o site www.brindesnh.com.br Você sabia que bem próximo de você há uma das melhores e mais divertidas casas de festas de canoas? Super divertido espaço de festas. São três ambientes diferentes para receber a sua festa. Espaço Kids e Teens com muitos brinquedos e diversão garantida para a criançada. Casa da Festa Manhattan. Um ambiente seleto e requintado para sua festa de aniversário e casamento. Espaço Lounge Bar para formaturas, festas empresariais e outras festas, com dois ambientes, inclusive para dança. Super divertido espaço de festas. Amplo espaço, girador de energia e segurança. Avenida Guilherme Michel, 692, bairro Rio Branco Canoas. Telefone 3031 7000. Venha conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só aos seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. No Facebook, o senador Aécio Neves disse que os graves indícios de irregularidades e crimes cometidos pelo PT estão vindo à luz. Já o líder do Democratas no Senado, Ronaldo Caiado, destacou que a nova fase da Operação Lava Jato é a confirmação de que ninguém está acima da lei. No Facebook, o líder do governo na Câmara, José Guimarães, disse que a ação da polícia foi arbitrária, ilegal e injustificável. E que a violência contra Lula afronta o país. Já a senadora Vanessa Graziottin reclamou que 200 agentes foram deslocados para conduzir Lula a Curitiba. Por que tanto ódio contra ele? Perguntou. Não é motivo para se comemorar a condução coercitiva de um ex-presidente da República. Mas devemos sim nos congratularmos com as instituições que estão funcionando no Brasil. E nós lamentamos que um ex-presidente da República esteja nessa situação. Mas as instituições têm que funcionar e nem ele está acima da lei. No ambiente da disputa política nacional, essa operação vir, e logo após de uma divulgação no órgão da imprensa escrita, de um suposto depoimento, de uma suposta delação que não está homologada, mais uma vez evidenciar a concatenação entre a natureza política e a ação ilegal da Lava Jato com a articulação golpista contra as conquistas do povo brasileiro, contra o PT e contra a imagem do presidente Lula. Apartamento no Guarujá O Ministério Público quer investigar se o ex-presidente Lula e Dona Marisa ocultaram a compra de um apartamento no Guarujá, em São Paulo, para lavar dinheiro recebido do esquema de corrupção da Petrobras. Os procuradores afirmam ter evidências que Lula recebeu pelo menos um milhão de reais da empresa OAS investigada na operação Lava Jato para reformas no imóvel. O Instituto Lula afirma que as acusações fazem parte de uma armação e nega que o ex-presidente seja o dono do imóvel. A defesa explica que Dona Marisa comprou uma cota da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, a Bancop, em 2005, e reservou um apartamento. Em quatro anos, a família do ex-presidente Lula investiu em valores corrigidos R$ 286 mil. Em 2009, em crise financeira, a Bancop transferiu o prédio em obras para a construtora OAS. Lula e Marisa avaliaram que o imóvel não se adequava às necessidades. Segundo Lula, eles visitaram o imóvel uma única vez, a convite do presidente da OAS. A nota mostra que o ex-presidente declarou a cota parte da Bancop e diz que ele jamais ocultou esse patrimônio. Sítio em Atibaia O Ministério Público diz que dinheiro desviado da Petrobras foi utilizado pela família de Lula para compra e reforma de duas propriedades em Atibaia, São Paulo. Insinua que o amigo José Carlos Bunlai e empresas acusadas no esquema de corrupção na Petrobras bancaram reformas de pelo menos R$ 770 mil em um sítio. O Instituto Lula disse que, desde o fim do mandato, Lula frequenta o sítio em dias de descanso. Diz que a propriedade é de amigos da família Lula. Para o Instituto, a tentativa de associar a propriedade a supostos atos ilícitos visa macular a imagem do ex-presidente. Palestras O Ministério Público investiga ainda pagamentos feitos por construtoras acusadas no esquema Petrobras em favor do Instituto Lula e da Lius Palestras, empresa de palestras do ex-presidente. Conforme os procuradores, a maior parte do dinheiro que ingressou na empresa e na entidade entre 2011 e 2014 foi repassado por Camargo Correia, OAS, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e UTC. O Instituto Lula negou as acusações e apresentou uma lista das palestras realizadas pelo ex-presidente e das empresas que pagaram pelo serviço. De 2011 até hoje, Lula fez 70 palestras contratadas por 41 empresas e instituições e foi remunerado de acordo com sua projeção internacional e recolhendo os devidos impostos de acordo com o Instituto. Outros institutos do gênero, como o do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, recebem dinheiro de empreiteiras citadas na Lava Jato, assim como cobram altos cachês por palestras. No Congresso, alguns parlamentares retornaram de seus estados para acompanhar os desdobramentos em Brasília. A oposição se reuniu por pelo menos duas vezes ao longo do dia. Não é motivo para se comemorar a condução coercitiva de um ex-presidente da República. Nós lamentamos que um ex-presidente da República esteja nessa situação. Mas as instituições têm que funcionar e nem ele está acima da lei. Essa questão que envolve o ex-presidente Lula deverá ser resolvida no fórum adequado, que são os tribunais, que é a justiça. Essa não é uma questão eminentemente política. Deve ser tratada como uma questão de polícia, inclusive com amplo direito de defesa do ex-presidente da República. Alguns partidos se pronunciaram por meio de notas. O Solidariedade disse que o dia vai entrar para a história do Brasil como o marco de um momento em que o país é passado a limpo. Já o PSB afirmou que os acontecimentos dos últimos meses evidenciam um quadro de deterioração ética que foge à normalidade e que leva o partido a reafirmar a postura crítica em relação ao governo federal e marchar em definitivo para a oposição. A Rede Sustentabilidade entende que a investigação da Lava Jato ainda está em curso, o que desautoriza quaisquer conclusões precipitadas sobre culpa, bem como a tentativa de desqualificação dos indícios que embasam a ação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. O PSOL, que se posiciona de forma independente no Congresso, afirmou que a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor e a prisão de pessoas próximas a ele não são fatos corriqueiros, representam um momento de declínio acelerado do PT e de seus governos. Do outro lado, parlamentares e autoridades ligadas ao PT e ao governo saíram em defesa do ex-presidente Lula e condenaram as ações de hoje da Operação Lava Jato. No ambiente da disputa política nacional, essa operação vir, e logo após de uma divulgação no órgão da imprensa escrita, de um suposto depoimento, de uma suposta delação que não está homologada, mais uma vez evidencia a concatenação entre a natureza política e a ação ilegal da Lava Jato com a articulação golpista contra as conquistas do povo brasileiro, contra o PT e contra a imagem do presidente Lula. Porque 200 policiais militares foram buscar o Lula na casa dele, uma pessoa que nunca se negou a fazer o seu depoimento. O que não pode é transformar isso aí num espetáculo. Segundo fontes dos serviços de emergência do Texas, o fogo começou com uma explosão em um gerador. Três pessoas teriam sofrido queimaduras, uma delas com maior gravidade. A Petrobras informou em nota que um operador foi levado ao hospital e que já foi atendido e liberado. Segundo o comunicado da empresa, o incêndio ocorreu na unidade de hidrotratamento de diesel da refinaria. A Petrobras informou ainda que as chamas foram controladas e que funcionários e autoridades locais fizeram um monitoramento da qualidade no ar no entorno da unidade, sem que nenhum impacto tenha sido verificado. A fumaça que subiu levou a guarda costeira dos Estados Unidos a fechar, durante três horas, uma parte do canal de navios de Houston. A refinaria de Passadena foi comprada pela Petrobras em 2006. A negociação é alvo dos investigadores da Operação Lava Jato, que suspeitam de superfaturamento, pois a Petrobras teria pago um valor acima do valor de mercado. A Petrobras tem um valor acima do valor acima do valor.